Fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de DBD. Pessoal, eu não costumo falar isso, mas nesse vídeo eu loopei, hein? Nesse vídeo teve que chamar a ambulância para levar o killer na maca, porque, filho... Eu não vou nem falar nada, eu só vou dizer uma coisa. Feito o paraíso e esperança. Eu ainda não tinha testado esse combo e agora que eu testei, não sai mais da minha build, tá? Nunca mais, até eles nerfarem, né? E vai ser logo. Javu, levei também para fazer um teste bônus e resiliência, me salvou demais também, né? Pessoal, curte aí, muito do Pibon. E é isso aí, forte abraço, vira membro e bora lá. Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira partida. Vamos ver como é que vai ser. Temos o objetivo aqui nesse vídeo de testar duas perks. Na verdade, duas... Uma perk e uma combinação de perks. Tá? Já vou mudar aquele grito básico. Legal. Bom, eu quero testar o Javu, tá? A gente vai conseguir testar naqueles geradores. E eu quero testar também a combinação entre as perks esperança e a do Gabriel de correr 3% mais rápido. Então a gente tem muita coisa para ver nesse vídeo juntinhos. O Javu, que fofo. Ó, o Stefan e o Tadeordie estão terminando o primeiro gerador. Isso é uma beleza. Enquanto isso, o Proteína está em perseguição. Só que o lugar que ele está ali não é muito bom. É um loop meio unsafe. Não é seguro. Olha só. O Javu ativou aqui, hein? Então, beleza. Já estamos no nosso primeiro gerador com o Javu. Eu poderia estar usando resiliência se eu estivesse machucado também. Então aí a gente ia estar bem mais rápido também. Só que, cara, olha esse boost. Você pode pensar... Ah, não faz diferença. Mas, meu irmão... Faz diferença e muita. Ele vai vir aqui. É bom começar a correr. Sai correndo para não gastar cheque. Beleza. Uma palhetada na cabeça foi o suficiente para tirar um pouco do foco dele, da minha pessoa. Maravilha. O início... Um bom início para a gente. Não foi enruinado ruim. E agora nós temos... Resiliência e Javu para ruxar esse gerador. É só analisar... É só analisar... Ah, bom. Já que vocês querem me resetar? Eu não vou desperdiçar essa chance. Ainda tem o Javu. Proteína está em perseguição de novo. O menino não resiste. Olha lá, mano. Ainda mais com o Provisizinho. Hum... Que trigenzinho esse daqui, hein? Ainda bem que o Javu está aqui para ajudar a gente a tirá-lo. Tá, enquanto eles estão por ali... Eu vou optar por fazer esse daqui. Vamos ver o que dá. Vamos lá. Vamos ver... Se a gente consegue... Fazer algo em relação à... Velocidade desse daqui. Se a gente consegue terminar mais rápido ou algo assim. Aí a Kate deu uma vacilada, hein? A sorte dela é que eu estou aqui. Preciso ouvir algum barulho. Tem uma gata brincando aqui do lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acertar esses que eu tinha aqui no ótimo, por favor. Para efetivar o máximo possível. Vamos ver como é que vai ser. Proteína segue em perseguição. Pelo jeito, o Doctor gostou um pouco demais daquele cidadão. Terminou lá. Agora o trigem é mais próximo a esse daqui. Eu fazendo esse daqui já quebra o trigem. Quebra completamente o trigem dele. Zero chance de trigem. Vamos lá. Só que eu preciso fazer. Não vou conseguir efetivar agora. Posso até conseguir, só que eu preciso primeiro sair da loucura. Ele está com um pouco de receio de eu aqui, hein? Vamos lá. Você levou, hein? Tá. Bom, zero chance de três geradores juntos. Errou. Levou uma adrenalina na fuça ainda. É, para ele com essa confiança, ele deve ter um noedezinho, hein? Será? Nosso lendário é a proteína. Lupando horrores. Pode ir lá. Abrir que o foco não é tu não, Cheryl. Fica em paz quanto a isso. Vamos. Vamos deixar ele acertar a gente. Só para ver um negócio. Ah, é rápido, hein, rapaziada. É bem rápido, hein? É bem rápido. É bem rápido. Só que tem que ajudar agora a Cheryl, né? Eu não consigo fazer nada por enquanto. Eu não vou sair, não. Seja errado! Oh, no! Oh, não. Isso, não. Não vai. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Cheryl, você vai sair daqui com vida. Eu te garanto isso, caralho. Só não escapa, deixa eu ter 3% de chance, tá? Só isso que eu te peço. Não sai até eu tentar sair do gancho. É só isso que eu te peço, não vai falar nada. Acho que eu tenho mais 3%, né? Beleza. Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda partida, vamos ver como é que vai ser. Tamo com o Lucky... Incrível. Tamo dando um beijo no Wraith. Calma aí, pô. Bambuzo. Bom saber. Fica aqui até um pouquinho. Tá. Tamo enfrentando um Killer definitivamente bom. Vou esperar aqui só um segundinho. Tá. Seria muito bacana. Seria. Começar um gerador que vai ser afetado pelo déjà vu. Eu vou tentar fazer essa para vocês. Resiliência e déjà vu. O que mais você quer? Fala para mim o que mais você quer que eu te dou. Com certeza esses caras estão em ligação. Isso é fato. Com certeza aquela Cheryl está morta. Isso é fato. Porque o Wraith, ele pode... Ele tem as manhas dele. Olha lá. Enquanto isso o déjà vu e o Resiliência estão comendo solto aqui. É isso que você consegue perceber até o momento. Tome. Fechou. Agora nós temos para lá os três... Olha que maravilha, cara. Tá. Os três geradores mais próximos agora são esses. Estou certo. Estou certo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele ali que tem dois próximos ali. Creio que seja um pouco mais perigoso. E... Um pouco melhor. Nossa. Se não fosse Resiliência, meus amigos... Já estava numa fria. Algumã... Um segundo... Mato... Fica cego aí, bobo da corte. E se eu for mais rápido que tu? Fica cego. Ai, caramba. Fica cego. 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 Era pra ter pego o Fast Vault, droga, cacete de agulha viu, é, cara, eu to com pena, sinceramente, eu to com pena de mim agora no basement, filho da mãe. Tipo assim, eu pensei em fazer um fake, eu pensei em fazer um fake, só que ele ta com Unrelenting, que é aquela perk do Wraith, que é aquela perk do Wraith, o que que a gente vai fazer? Nada, né? Vamos aguardar aqui e ver o que da pra fazer, o que que vão fazer por mim. É isso que a gente pode fazer nesse momento. Graças a Deus, a gente tem aquela dupla de Cheryls, que vão com certeza trazer a felicidade pra gente. Isso você pode ter certeza. Pessoal? Pessoal? Vou precisar de ajuda de vocês, pessoal. Se resetem e venham pro save. Não tenta nada bobo, que vai acabar com o jogo. Resetem e venham pro save, sem problema. Eu espero. Agora, fechando o celular. Tomar um Guaraná Jesus. Mas não faz besteira, tá? Raciocina aí primeiro, depois você vem. Tô aqui vendo o Instagram. Continua aí. Raciocinaram. Raciocinaram. Agora vem. Dei a chance pra vocês. Agora é hora. Raciocinou, não raciocinou. Descendo, salvando. Perfeito. Cara, se der sendo aqui... Ia ser bom ela me resetando, hein? Porque a real... Mano... O cara escapou, véi. O que que eu tenho pra falar do meu time? Me reseta primeiro? Tô com medo de morrer. Olha, provavelmente subiu ali no Steve, tá? Porque... Porque... O Steve saiu do gerador. Não entendo porque que ele faria isso se não fosse pra... Pressão do Wraith. Vamos resetar ela. A gente não pode perder muito tempo. Tá vindo aqui. Você acha que vem? Hmm... Steve! A gente tem que ser rápido aqui, rapaziada. Forgiven. Tua hora, filho. Se você não for rápido agora, é um Forgiven. Tua amiga morreu. Ah, aí. É isso aí, Steve. Steve e eu vamos ficar aqui fazendo a reserva. Quer dizer, a gente vai tentar terminar aquele ali. Beleza, salvou. Não tem problema que ele vai morrer agora. Ajuda eu aqui, Steve. Vou terminar isso daqui. Eu tô rápido pra cacete por causa do Real Resiliência aqui do Deja Vu. Dá pra terminar, dá pra terminar. Ele vai tentar vir aqui com perquezinhas, assustar a gente, mas a gente não vai deixar não. Não sai, não sai, não sai. Já levou já. Vou ter mais volta. Vou resetar ela primeiro, porque eu tenho a perca do Gabriel e Resiliência. Eu vou curar ela mais rápido. Você vai já descer lá? Resetar primeiro não é melhor, é melhor. Não tem porque ter pressa, porque o Unforgiven tá no primeiro gen. O Lucky nem foi pro gancho. Tá. Só um desastre. Sem problema. Vem em mim. Hope com Resilient. Ou seja, a velocidade que a gente tá agora ninguém nunca teve na vida. Ele tá vindo rente na gente. Entre eu e Steve ele vai escolher eu. Olá. Olá. O que fazer nesse caso, né Ray? Fica só mais rápido que tu. O que fazer nesse caso, né Ray? Fica só mais rápido que tu. Você abre lá dos bloquinhos aqui, filhão. Ei. Você decide. Você decide. Você abre lá dos bloquinhos aqui. Quer dizer, esse bloquinho aqui é abrir lá. Vai. 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 Chama lá. Chama lá. Chama lá. FB. Chama FB. Cia Sai. Chama a Cia. Droga. Se pegar virado pra cá é teu, Cheryl. Se pegar virado pra lá é teu, Cheryl. Me reseta. Me reseta. Só me reseta Steve. Me cura Steve. Aaaaah. 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 Aaaaaah. Mais uma vez. Aaaaah. 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 Mais uma vez eu me fudeu... Aaaaah. Vamos lá pessoal. Terceira e última partida. Killer tá alagado. Graças a Deus, é só o killer. Olha o pinguizinho, ó. Trinta. Tá? Conexão a cabo. Tá certo? Pra obter o menos de ping possível. Cabeça de pin Maravilha Então estamos enfrentando um killer Que é bem visado aí no mercado Um killer que é bem difícil de enfrentar Mas eu vou te falar uma coisa Não vai ser capaz de me parar Da mesma forma, tá? Não vai ser capaz de me parar da mesma forma Estamos aqui Focados e com a build Correta, com as estratégias certas O cara já levou Com o Gondar Com esse Proverse, Gondar Mas termina aqui em dois Queria que o Gondar Abandonou o navio Bora deixar que eu finalizo aqui pra gente Essa você deixa Uou, 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 uou Você não vai Você não vai vir, né? Dorga É sempre bom sair do loop Quando ele levantar o poder Falei uma coisa Às vezes esse jogo assusta, rapaz O que a gente vai fazer? Esse gerador está bem avançado Eu não tenho nada a temer Então eu vou terminar ele aqui pra gente Dwight Dwightzinho Sossega aí, meu irmão Sossega o facho aí Levou E fala uma coisa Sou capaz de salvar ele ainda Levou mais um Sou capaz de salvar ele ainda Vai sair correndo, Dwight? Saiu, ó Mostrei a carinha Ainda bem que eu tenho a árvore Tá, vamos lá Vamos utilizar nossas vantagens Pelo nosso favor Vamos manter ele aqui desse lado do mapa Que a gente já rushou bastante aqui Ele não vai vir, né? Não é trouxa? Ele não é trouxa? Se ele fosse trouxa é uma coisa Mas não é O que a gente vai fazer então? Primeira coisa Sai daqui Aqui não é lugar pra gente Aqui foi feito? Não Ó o trigenzinho aqui, ó Trigenzinho aqui Tá bala Tá nervoso Querendo fuder a gente Mas não vou deixar não Eu vou pegar esse gerador aqui atrás Meu irmão Eu só saio dele quando ele estiver pronto E falo mais Não demora mais que Mais que 35 segundos Acertando só a grade Segura Deixa Deixa eu vir isso que eu cheguei Olha o Doge que eu provo-se Vamos resetar? Eu ia Dar uma sossegada Mas não vou mais não Talvez seja bom a gente Deixar aquele ali Pra ele pensar que a gente está ali Quando na verdade A gente já está aqui atrás Ó É bom que eu faço isso sozinho Que a gente percebe A velocidade de rush Mais Tipo assim Mais fácil Porque eu estou sozinho Então a gente consegue perceber A velocidade De uma forma mais Eu estou achando que eu sou invencível Cara Isso que está sendo o problema Eu sou quase E se eu saio correndo aqui Você não leva um 360 aqui Não Tá Não deveria ter saído do loop aqui Pensei Bom Ele poderia Ele poderia Não se tocar Que eu saio correndo Nossa Ele não vai cometer esse erro Vou me mandar para a jola Meu Deus Eu vou nascer do lado Daquele cara ali Na verdade Não vai ser tão perto Mas não tem problema Não tem problema nenhum Por quê? É já que aquele ali Foda que o Gonza Vai terminar aquele ali Vai deixar três de um lado só Assim Se o Killer O Gonza Deu a chance Vamos ver se o Killer Vai saber aproveitar Vamos resetar aqui Oi você Gonzinho Vamos resetar Por aí ele Minha tranquilidade E é o que que nós Nós vamos fazer Eu acho bom A gente pressionar bastante Cada um fazer um Apesar que eu estou achando Que a Kate vai levar sozinha Essa nas costas Eu estou achando Que a Kate vai levar sozinha Essa nas costas Ela vai assumir Essa responsabilidade Qual que é o gerador? Aquele ali do canto Rapaz, a Kate vai terminar sozinha Eu vou ir ali Levar um hit De graça Para ela terminar o gerador Quer ver? Já era a pirâmide Você já perdeu Sua chance Protege ali mesmo O bobo Deixa eu te perguntar Se não tem coragem De me perseguir agora O Leon deu uma ali Não sei Será que o Leon vai ser capaz? Ele vai ir direto Ali naquele cara Vai, foi bem agora Eu queria ter pisado Mas já era Agora já era Esquece eu Esquece eu Que eu não paro mais Eu falo para você Que eu levo você Do outro lado do mapa Esquece eu Esquece eu Ah, você não fez isso Você brincou Eu nem vou naquele portão ali Que está fácil Eu vou mostrar para você uma coisa Vem aqui Tenta, né? Vem cá Mostra para você um negocinho O que que roube E feito para isso faz Desiste Meu Deus É, eu vou falar o que para vocês Eu vou aproveitar, né? Eu vou aproveitar Enquanto isso aqui está on Enquanto eu ainda posso Me divertir com isso aqui Que logo, logo, meu irmão Já era Logo, logo a gente perde Esse combo Provavelmente vai ser nerfado Então vamos fazer live Vamos fazer vídeo Vamos aproveitar Que eles Eles deixaram essa para nós Para nós brincar Tá bom? Pessoal, quero agradecer muito A vocês que assistiram até aqui Forte abraço a todos Amo vocês Vira membro Para poder jogar comigo Nos finais de semana E é isso aí Abraço Fui, tchau, tchau Obrigado 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 Obrigado